Projeto Info, tudo pra você usuário de informática e mais de 1.200 itens na loja. Na loja. O cliente quer que seja uma coisa, vem pra cá, vai achar a melhor qualidade de mercado. E vai achar também novidade. Microcontrole gênios, a gente tem exclusividade nessa marca. Conhecido mundialmente e também trabalhamos com a placa ASUS, que é a placa mais rápida e de maior expansibilidade de mercado. Já tá aqui a Y2K Certified, quer dizer, o bug do milênio. Já passou por ela há muito tempo. Saiu fora. Foi correndo. Agora, aqui, exemplo de preço, Paulinho. Caiu o preço. O pessoal que tava esperando por preço baixo, agora é a hora. É. Um Pentium 3, 550 MHz. HD de 4.3 GB. Monitor, 14 polegadas da Philips. O computador é um NETRIX. CD1, 52 velocidades e fax modem de 56K V90. E o precinho, vai? 1.850 só. 1.850 à vista. À vista. À vista. Ou financiado. Para financiar até uma mais 15 vezes. Até uma mais 15? Até uma mais 15. Boa. Outro exemplo. E agora, um outro exemplo de computador. É um 450 MHz na mesma composição, pessoal. Olha, precinho também lá embaixo. E esse, tô batendo o pé, que ninguém tem preço igual. 1.269 reais. 1.269 reais. Quando você fala, ninguém tem preço igual, você sabe o que isso significa? Com certeza, porque a máquina tem uma qualidade fantástica. Só você tem esse preço. Só eu tenho esse preço. E se o pessoal que tá assistindo em casa achar o preço? Pra destacar, eu vou ver se a configuração é mesma e eu bato o preço. É mesmo? Cubro o preço. Olha, quer mais? Assistência na loja. Você pode vir pra cá, assistência técnica, pronto atendimento. Chegou aqui com problema, traz pra cá, a gente vê na hora. Exatamente aonde? Fala, Paulinho. Na rua Domingos de Moraes, 1.286, aqui na Vila Mariana. Próximo ao metrô Vila Mariana. Telefone. 575-1440. Projeto Info. Vem. 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 Vem.